Acabei de sair de uma call com um cliente amigo, que tem o e-commerce, o negócio dele está indo bem legal, e ele está usando a seguinte estratégia, ele usa uma estratégia que é até bastante comum no e-commerce, principalmente no e-commerce, em outros segmentos também, em outras modalidades também, mas principalmente no e-commerce, que é o de pop-up com desconto. Sabe aquele pop-up que aparece na tela, quando você está ali navegando, aparece lá, olá, preenche aqui seu e-mail e ganhe desconto, ou ganhe sei lá o quê, enfim, dando alguma coisa. E ele está usando a seguinte estratégia, ele coloca aquele pop-up e se é a primeira compra do cliente, ele dá 10% de desconto. Então é uma prática relativamente comum, você coloca lá o pop-up, inclusive com alguns triggers, com alguns gatilhos, ou seja, na hora que o cara está, por exemplo, indo sair, quando o mouse dele, se ele estiver no desktop, estiver saindo da tela, ele aciona o pop-up dizendo, opa, não saia não, fique aqui, ganhe, por exemplo, ganhe 10% de desconto na tua primeira compra. E isso é um gatilho para aumentar a tua conversão. Então você aumenta a tua conversão porque você está fazendo com que um gatilho, na verdade um gatilho duplo ali, né, de escassez de tempo. Aquilo ali só vai estar disponível naquele momento e tem uma limitação lá de tempo, é sempre bom você colocar uma limitação de tempo. E ele fez isso, ele estava colocando o cupom dele e assim, já está rodando há algum tempo assim, e ele estava super empolgado em mostrando os números e, né, o negócio dele está crescendo, bem bacana. Até peguei alguns números aqui para a gente ver, então, por exemplo, ele em um mês, só em um mês, foram usados 94 cupons, no mês seguinte 105, depois 140, depois 103, 81, 210, 323, 519 e aí já começa a ser fim de ano, né, 323, 519 já é fim de ano ali, então obviamente o fluxo aumenta, de um e-commerce aumenta, faturalmente também aumenta. Mas ele fez nesse período, período de um ano, um pouquinho menos de um ano, na verdade, mas enfim, período de quase um ano, ele fez 135 mil só em conversão de cupom. E ele estava muito empolgado contando isso tudo e tal, e eu perguntei, eu virei para ele e perguntei, cara, mas qual é a tua conversão, né, qual é a tua conversão incremental em relação a isso? Quanto você fazia antes? Ou seja, na verdade, o que eu estava perguntando para ele era o seguinte, essas pessoas, como é que você sabe que essas pessoas que estão entrando e usando o cupom já não iriam comprar, já não iriam comprar de qualquer forma? Como você sabe que essas pessoas que estão comprando ali são de fato uma conversão extra, né, um incremento, né, obviamente não vai ser 100%, né, não vai ser 100%, mas você pode mapear o quanto isso está incrementando no teu negócio. E ele não é uma coisa que você precisa ter na ponta da língua, se você está gerindo um negócio online e você está usando estratégias como essa, você precisa de validação, você precisa de quantificação, né, e o que eu falei para ele é, cara, no caso dele, como ele já tem um fluxo bom, roda um dia sem cupom e um dia com, é bem simples, né, na verdade, esse teste é muito simples, você roda um dia sem e roda um dia com, né, e compara os dois dias. Procura fazer em dias que tenham o mesmo peso, né, às vezes você tem dias com um peso um pouco diferente, por exemplo, a segunda-feira é um dia um pouco menos movimentado, porque o pessoal ainda está muito esticado no trabalho, está muito pegado no trabalho e tal, enfim, né, enfim, por uma série de motivos você pode ter uma mensuração menor. Então, tente trazer uma equiparação, um teste A-B que seja muito, que seja muito fiel, né, que seja, pelo menos que seja o mais parecido possível, né, você nunca vai ter total 100% igual, né, mas você pode fazer. Inclusive, se você tem muita variação de dia, você faz no mesmo dia da semana, numa segunda e na outra segunda. Ah, mas na outra segunda é mais final do mês e não tem menos compra mesmo, porque as pessoas já gastaram um cartão e tal, enfim, né, você pode ter uma série de fatores ali que mudam a conversão dentro de um e-commerce, dentro de qualquer outro negócio, mas você pode pegar dias parecidos que tenham cenários parecidos para comparar, né, e isso é o que dá para fazer no caso dele. Mas, no caso dele, muito provavelmente, se ele não está, se ele não nota um aumento de conversão, um aumento de incremento, ele pode estar perdendo dinheiro, inclusive, né. E aí, de repente, você vai falar, ah, Júlio, mas pelo menos as pessoas estão deixando o e-mail, só que quando a pessoa faz uma compra no e-commerce, ela também deixa o e-mail. Então, nesse caso, realmente não faz sentido. Se ele não está tendo um incremento financeiro, um incremento de revenue, né, de receita, então não faz sentido ele usar esse tipo. Na verdade, em geral, esse tipo de estratégia é boa para o e-commerce, né, isso é legal, não é ruim, mas você precisa estar sempre mensurando, você precisa estar sempre quantificando, né, então atenção, cuidado com alguns mitos, assim, ah, não, colocar o desconto é muito bom ali no início, porque gera um incremento, que aí você tem mais conversão e tal. Nem sempre, você tem que ter, você tem que estar ligado se isso aí realmente incrementa ou não, né, se você não tiver tendo uma conversão maior, essas pessoas que estão entrando ali, elas já se tornariam clientes e estão aproveitando só aqueles 10 milhões de desconto que você está dando para fazer a primeira compra que ela já ia fazer de qualquer forma. E eu quero aproveitar para te convidar para uma Power Class, que eu vou fazer no dia 28 de junho agora, sobre Facebook Ads. Então eu vou realmente fazer, é raro, eu costumo não fazer muito, em geral não faço muito vídeo sobre técnica em si, né, acabo não compartilhando tanto isso, falo mais de empreendedorismo mesmo, né, mas eu vou fazer uma Power Class sobre Facebook, contando um pouco das estratégias que você pode utilizar e como funciona o Facebook, né, como é que você pode realmente faturar na internet usando as campanhas de Facebook de maneira muito bem feita, sabendo como fazer. Não vai ser uma unha pequena de 10 minutos, vai ser uma aula realmente maior, mais complexa, né, eu vou abordar realmente bastante coisa de Facebook Ads e das estratégias que você pode usar para ter campanhas realmente performáticas no Facebook. Então vai ser dia 20, dia 28, perdão, de junho agora, às 20 horas e espero que você possa ir. Até lá.